Música Enredando a porta, bateando os dias de marcação Gostou de fazer um ponto de contar na brasileira Acende o som do vento, disparando a melena Acende o som do vento, disparando a melena A moça é de missões, minha amiga, segura Casal maravilhoso, o jovem só de você Segura a padrinha Natália Fadinesc Os povos estão com o vento, o jovem só de volta A moça é de missões, minha amiga, segura a melena A moça é de missões, minha amiga, segura a melena Nascente o som do vento me esparamando a meleta Nascente o som do vento me esparamando a meleta Nascente o som do vento me esparamando a meleta Nascente o som do vento me esparamando a meleta Nascente o som do vento me esparamando a meleta Nascente o som do vento me esparamando a meleta Minha nossa foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tive a dança Mas se for me danço velho Eu não vou dar nada Nunca mais o meu destino Gostou de fazer o outro Se encontrar na minha chileira Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a beleiva Pra sentir o sopro do vento Me esparramando a beleiva Segura todos os casais aí Dançando na cidade maravilhosa Deus abençoe a todos os casais Nas a cidade incrível Segura aí a professora Deus abençoe a todos os casais Foi criado na minha mãe de um sol e barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criava cantando Dormindo pelo escalpão É tudo como o desampos Pra relembrar meu passado Quando eu vou crescer na talpa Aqui na chaleira Na quarta e no quartinho Eu vim do da rei O velho já me trevaria em coelhinho Passar a cura Vai cantando em coelhado É tudo como o desampos Que na noite eu peguei Só falta o quartinho Na boca da noite não parece Mas não se encerra em coelhinho Eu me trevo em coelhinho Eu me trevo em coelhinho Escuto uma mão pelada Quando eu não banho a talpa Eu me inicio de papão No lado do sistema antigo Comendo fez um beijinho Com o portar graxos sem sal Quando eu roubo em coelhado A quarta chaleira Ela quase pararia Eu me trevo na rei Que me saia de maria E foi uma zaga Que eu me trevo em coelhinho Escuto um medo do solo Pela noite quer que ele Chama do todinho Na batalha a noite Me aparece um sorrinho Ele choca com a degrada Faz de cara cachorrada Ele é rolar no fundo Na corda Seu barulho A rei 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 Quando vocês estão na calva, tem tantas chaleiras, a quadra não vai ao dia Eu fico da meia, o que ele chama de barulho, ele fica passando a cor da meia, o que ele culerá Escuta o trecho do assurro, ela não fica bem, ele chupa tudo sozinho Agora na noite me apareço um sorrinho, ele já pegou de casa pra te caca com a pecada Eita, olha demais, quem é que você que tá assistindo aí Vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando, vai compartilhando Vá no centro do Japão, o sorriado do Japão Lá de geral já com o mundo, calçada das mitemias E vem o amor da Santa Vera, vai, o que eu sento no barulho, ele fica passando a cor da meia, o que ele chama de maria E o outro assalado, ela vai te dar recuperada Eu estou aqui pelo som, o problema não fica aqui, ele está todo cozido Na volta da noite, minha parede, um sorriso, ele já pegou de casa, eu te caca com a pegada Alô, vamos ver aí, pode dançar, meu amigo Olha que seu esposo também, pode dançar Oh, trena demais!